Que fim levou Andrea Pirlo? Amplamente considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol italiano e eleito pela FIFA por sete vezes como o melhor cobrador de faltas do mundo, Pirlo foi um dos principais nomes da seleção italiana campeã da Copa do Mundo da FIFA de 2006 e, com certeza, um dos maiores jogadores do século XXI. Conhecido por sua precisão nas bolas paradas, é ele o detentor do recorde de mais gols de falta no campeonato italiano e está no seleto grupo dos 11 jogadores que atuaram pelos três principais clubes de seu país. Nascido no dia 19 de maio de 1979, em Brescia, na Itália, Andrea Pirlo iniciou sua carreira no futebol juvenil no time de sua cidade natal, onde desde muito cedo demonstrou um talento excepcional, destacando-se pela compreensão de jogo e pela capacidade técnica. No ano de 94, quanto contava com 16 anos, realizou sua estreia pelo time profissional do clube, e mesmo naquela temporada não conseguindo impedir o rebaixamento do time para a Série B, foi considerado uma das principais revelações do clube. Disputou ainda as temporadas de 95 e 96, quando foi destaque e levou sua equipe de volta à elite do futebol italiano. Após 49 jogos disputados e seis gols marcados, foi contratado pela Inter de Milão no ano de 98, onde se juntou a lendas como Ronaldo Fenômeno e Clarence Seedorf. Sem muitas oportunidades, porém, acabou sendo emprestado para o Redina no ano seguinte, onde disputou 30 partidas. No ano de 2000, a Inter optou por novamente emprestar o jogador, mas agora para o seu time de origem, o Brescia. Após 10 partidas, o jogador viu seu vínculo se encerrar com a Inter, sem quase nenhum destaque. Livre no mercado, em junho de 2001, o Meia acabou se transferindo para o Mila, arquirrival da Inter, em razão de sua excelente técnica do começo de carreira, quando jogou como atacante, de seus passes precisos, de suas cobranças de faltas magníficas e uma tranquilidade tamanha, o jogador passou a atuar recuado e encaixou-se perfeitamente no meio-campo rossonero, onde foi fundamental na conquista de vários títulos pelo clube. Um dos aspectos mais notáveis da atuação de Pirlo foi sua maestria nas cobranças de falta. Com uma técnica refinada que lhe permitia curvar a bola com precisão impressionante, ele se tornou um especialista nesse aspecto do jogo. Além de suas habilidades individuais, Pirlo também se destacou por sua capacidade de fazer seus companheiros de equipe brilharem. Sua visão de jogo e passes precisos eram uma fonte constante de perigo para as defesas adversárias, criando com muita facilidade oportunidades de gol. Ao todo, foram 10 anos vestindo a camisa rossonera, e nesse meio tempo, fez parte da seleção campeã da Copa do Mundo de 2006, levando para casa ainda a bola de bronze, prêmio entregue ao terceiro melhor jogador do Mundial. E já que estamos falando de Pirlo defendendo a seleção italiana, o gigante meia também conquistou um campeonato europeu sub-21 no ano de 2000, e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2004. Retornando agora ao Milan, após 401 jogos disputados, 41 gols marcados, dois campeonatos italianos, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, duas ligas dos campeões da UEFA, duas Supercopas da UEFA, e um Mundial de Clubes, Pirlo optou por não renovar com o clube rossonero, e assinou com a Juventus de Turim, um contrato por quatro temporadas. Em razão de algumas lesões que o acometeram nos anos em que atuou pelo Milan, o meia chegou desacreditado na Juventus por muitos de seus torcedores, o que foi um erro grave. Já em sua primeira temporada, foi um dos principais jogadores, e o principal líder na campanha que levou a Juve ao título nacional invicto. Com suas assistências e gols de falta, Andrea Pirlo conquistou mais quatro campeonatos italianos, duas Supercopas da Itália e uma Copa da Itália, vindo no ano de 2015 deixar o clube e assinar com o New York City dos Estados Unidos, um contrato para duas temporadas. No final de 2017, Pirlo pendurou as chuteiras e anunciou de vez sua aposentadoria do futebol. Após encerrar suas atividades no profissional, Pirlo se dedicou a estudar o futebol, no intuito de se profissionalizar como treinador. Em 2019, conseguiu a licença PRO da UEFA, que o permitiu comandar qualquer equipe europeia. Em julho de 2020, iniciou sua primeira experiência como técnico ao assumir o comando do time Sub-23 da Juventus, sendo anunciado logo na semana seguinte, como técnico do time principal, onde ficou por uma temporada. Após a Juventus, assinou por uma temporada com o Fatih Karagumruk, da Turquia, mas acabou sendo dispensado antes do término da temporada. Em junho do ano passado, assinou com a Sampdoria um contrato de dois anos, onde segue até os dias de hoje. Legenda Adriana Zanotto